Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa quinta-feira. Deixa aquele like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, tudo certinho aí. O que é o palhaço? Firmeza ou não? Por quê? Por quê o quê? Por quê o quê, tio? Porque você tá bem, ué. Tá bem por quê, tio? Ué, porque tem que tá bem, né? E se não tiver bem, vai tá mal? Se não tiver bem, você vai tá mal. Então se 10 mais 10 é 20, quanto é 40 mais 80? 40 mais 80 é 134, com mais 8, né? Você falou aí. Caralho, é tu que vende as paradas aqui na favela? Não, mano, não sou eu não. Se for tu, se você errar pra mais, tá sempre, irmão. Não. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. O que vocês tão fazendo aí? Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Então, eu tô aqui esperando pra fazer alguma coisa aí. Alguém tá entrando na minha casa, alguém tá entrando na minha casa. Vem, 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 alguém tá entrando na minha casa. Vem, 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 vem. Alguém tá aqui entrando na minha casa. Alguém tentou entrar aqui. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Vai pro outro lado aí, vai pro outro lado aí. Cadê, cadê? Pega aí, pega aí. Tentou entrar na minha casa, tentou entrar. Cadê, mano? O cara, como é que ele fugiu? Como é que esse cara fugiu tão rápido, velho? O cara tentou entrar na minha casa, velho. Como é que ele fugiu tão rápido, mano? Cerca aí, cerca aí. Que isso, mano? O cara tentou entrar agora na minha casa. Nada, vou pegar esse trouxa, mano. Apareceu ali que o idiota tentou entrar na minha casa. Aquela ali é a minha única casa. Olha ele correndo ali, ele correndo ali. Eu vou dar um retão, vou dar um retão, vou dar um retão. Ali, 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 ali. Acho que é esse trouxa aqui, hein? Olha o seu trouxa. Ah, foi você que tentou entrar na minha casa? Não, eu não. Você tem certeza? O cara tentou entrar na minha casa agora. A gente não achou o cara, pô. Ué, foi o meu nome. Eu não sei como é que tá o seu nome no RG. Eu achei ele mesmo, pô. Nossa, pode ser você, hein? Não, acabei de entrar na minha ali. Carai, que susto, velho. Eu acho que foi o trouxa aqui que tentou entrar na minha casa. Caralho, esse cara aqui tá roubando, velho. Ó, deixa eu dar um papo pra vocês aqui. Tão me ouvindo? Valeu, valeu. Deixa eu falar sozinho, valeu. Caralho, ninguém tá me ouvindo, não, velho. Vou dar um retão se eu achar alguém. Calma aí. A gente vai visitar uma favela nova, velho. Mano, cadê os caras, velho? Trocaram o rádio, esses idiotas, mano? Cadê vocês? Tão ouviu, não? Porra, esse palhaço é burro, caralho. Mano, não achei ninguém, velho. Trocou o rádio, idiota? Hã? Você trocou o rádio? Não, porra, aquele lá... Mas por que você não tá respondendo? Eu tô falando lá, 357. Não, não, aqui, alô, 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 alô. Você não tá, não. Salve, salve. Não, você não tá, não. Eu tô falando no rádio, no meu aqui. Aí, ó. Tá me ouvindo, tá me ouvindo, tá me ouvindo? Burro pra caralho, sabia, mano. Não, para, tio. Caralho, mano. Deixa eu falar. Os caras da... Eu tenho uma mensagem dos caras da lavagem que falam. Tão bravos aí, cara. Por que que eles tão bravos? Aí, chegaram ali, tá ligado? Aí, tipo assim, chegaram ali. Eles vieram, não tinha ninguém aqui. Eu tava rodando a favela. Eu escutei sirene. Aí, eu cheguei aqui, os caras estavam voltando. Aí, eles chegaram pra mim, assim. Eu falei, aí, mano, tranquilo. Tá precisando de alguma coisa, pá. Aí, os caras, mano, eu tô... Vocês tão querendo lavar alguma coisa aí? Eu falei, mano, não tem ninguém do movimento agora e querendo lavar alguma coisa, não, velho. Aí, eles falaram, pô, tá foda, hein, mano. Deixa ele vir reclamar que eu dou uma barra na cara dele. Ah, tomar na cara, pô. Ah, eu vou falar com você, tá ligado? Que aí você... Tá de boa, tá de boa. Com a próxima, eu dou uma bala na boca dele. Ô, vou fazer o seguinte. Cadê? Só tem você aqui? Hein, ô palhaço burro. 3, 5, 7. Mano, vou dar um retorno nesse idiota, velho. Ô, idiota. O que que é isso aqui? É caído aqui? O que, o que? Ué? Que porra essa, mano. O que que é isso aqui? É porra essa aqui, velho. Oxê, do nada apareceu assim, mano. Que caiu lá de cima, será? Não sei, velho. Caralho, agora do nada que apareceu, velho. Chama o paramédico, pô. Calma aí. Ih, eu vi uma mensagem de meu celular que tava sem, mano. Tem a tua sorte. Tem, tem um paramédico, tem um paramédico. Tem, tem. Aham. Ó o seguinte, ó o seguinte. É... O que que cês tá querendo aí? Negócio de desmanche? Isso, mano. Eu tava querendo ir lá ver hoje lá. Ué, você não foi junto com nós, não? Na época, a hora que a gente desmanchou um caminhão? Não, pô. Não fui. Cara, a gente já desmanchou o caminhão lá no local. É fácil, hein? Eu tava querendo ir lá na favela que a gente achou, velho. A gente achou uma favelinha. Tava querendo entrar nela lá, velho. Bora, bora lá então. Vamos lá, pô. Vambora? Dá pra ir em quatro aí, ó. Porra que eu tô de babilete. Só tem essas duas Tiger aí, dá pra usar, não? Dá, pô. Mas quem que é as duas Tiger? Não, uma é dele aí. Mano, é aquele cara caído lá. Vai ter que chamar alguém pra ele. Já chamei o médio, já tá. Ah, tá, tá de boa. Cadê? Vamos, pega essas duas Tiger aí. As duas Tiger são nossas? Vamos lá naquela favelinha lá, vamos entrar lá. Não, não, não é minha não, pô. Ah, acho que só tem uma Tiger. Pega, pega um colete e pistola aí. Tô de apê. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Já equipei aqui a roupinha. A gente só pega ali, já sai de moto direto pro local. A gente vai lá naquela favelinha que a gente viu ontem, mano. Ih, o médico aqui, o médico chegou, o médico chegou. Nossa senhora, velho. Porra, velho. Vai ter que fazer a lavagem nele, viu? Rapaz, não sei o que aconteceu não, mas a gente olhou aí e ele tava aí. Agora se ele caiu do chão pra cima, de cima pra baixo, alguma coisa aconteceu com esse cidadão aí. Parece que levou uma chuva de bala essa porra. Não foi bala não, doutor. Que nem tiro teve. Vai ver ele aí. Sou trouxa do caralho. Bora, 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 bora. Vem comigo aqui, eu vou pilotar a moto. Qual que é a moto? Qual que é a moto? Qual que é a moto que eu tenho que pilotar? Aqui, aqui, ó, a laranja. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Só seguir, só seguir. Eu vou marcar o local. É lá naquela madeireira lá, hein? Deixa eu marcar o local aqui. Eu não sei onde que é mais ou menos lá. Acho que é por aqui, velho. Marquei, marquei. Lá na madeireira. Vou passar por cima aqui. Vamos passar por cima. Acho que é mais safe, velho. Bora, bora. Tranquilamente, tranquilamente. Só de mascarazinha. Então, precisava clonar essas motos aí, hein? O que vocês acham? Ué, mas a gente vai ser pego não, tiozão. Sabe com medo? Ah, pô. Não, jamais. Só se... Então vambora, então vambora. A gente vai ser pego não. Só ir embora. Vambora aí, ó. As motos aí, ó. Mano, essas motos é rápido pra caralho. Não se pega não. Não tem como pegar essa moto aqui, não, velho. De boa. É, pô. Só se assim for abração. Não tem como, não tem como. Cadê, cadê, cadê? São vindo de ré aí, mano? É só colocar na ré. São vindo de ré, tá ligado? É isso, mano. Caralho, mano. Vocês estão ficando pra trás aí, vambora. Porra, tá de jegue aí, caralho. Bora, vambora. Madeireira. Mano, a gente vai conhecer a favelinha que tem lá, cara. Polícia aqui, mano. Polícia é onde? Polícia é onde? Sério? Tá atrás da gente já? É, não. Não tá vindo. Eles viram a gente. É, não vai pegar não. Só senta o pé, senta o pé. Não tem como pegar aqui, não. Vem, vem, vem. Polícia é foda. Pega não, pega não, pega não. E eu, eles não pego não, velho. Se eles pegarem, eles tem que ter muito bom, velho. Não, pior que se eles pegarem, eles a gente vai ter que voltar, velho. Não, mano, não vai pegar não. Vocês são perdidos, não, né? Lá na madeireira. Tá subindo aqui, mano. É, isso mesmo. Ai, caralho. Isso, isso, isso. Cuidado que essa moto fumaça muito rápido. Então, mas aí que tá, tem que ter... Repare kit, né, mano? Eu tô sem. Um kitzinho, pá. Puta, que merda, velho. Eu sou o cara do kit, mas eu não tenho sem grana, velho. Não, não tem. Não, mano. Caralho, é por isso que eu tinha ouvido sirene. Nada não. Vambora, vambora, vambora. Ah, não tem nenhuma lojinha perto. Mano, não tem nenhuma lojinha perto e o cara não tem kit. Porra, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Agora deu ruim, velho. É, agora deu ruim. Nossa, mano. Volcão atrás da gente. Tô vendo, tô vendo, mano. Tem que dar ajuda aí. Mas ajuda em que sentido que você quer? Ué, eles vão tentar pegar nós. É, avisa, avisa o que você quer que faça, filho. Vai meter bala. Mas vai meter bala, mano? Ué, são atrás de nós. É, é só dois também, é só dois. É verdade. Mano, você vai. Mano, você vai. Tão bonito, se vocês foram pra onde? Sentido norte? Desceu. Atualiza aí, pô. Tão voltando, voltando. Voltando, voltando, voltando. Teve a VTR aqui. Cara, joga lá pra as noções que eles vão perder. Joga pra onde a gente veio. Vou pegar você de frente aí. A gente ia pegar a gente de frente. Nossa, a gente ia ser preso, mano. Tem um policial a pé no oposto aqui, mano. Parou, parou. Tô vendo vocês, tá atrás da gente, mano. Não, aqui eles vão pegar a gente. Pode vir, pode vir. Mano, o que que eu vou fazer? Mano, não vou parar não, filho. Vai meter barra nos caras ou não? Meu Deus, tem polícia junto. É outra viatura, mano. Tem, tem outra viatura. Tá na frente da pé. É uma viatura que eu vou pegar no vivo. Calma, calma. Se não chegar no control, vai ser o que eu vou fazer. Rapaz, nem você pode ter que falar, viu? Aí eu uso, velho. Aí eles bateram, mas tem o que fazer. Pô, aí tem o que fazer. Vai ter que coisa, velho. Nossa, mano, eu tô armado, velho. Paguei, perdeu, perdeu. Aí, rapaziada. É no 3, hein, pra ver picar a barra, velho. Se for picar a barra, avisa. Cai um. Caiu o caralho, pô. Os caras tão vendo atrás de nós aqui, velho. Nossa, mano. Eu tô tentando imaginar o que que eu vou fazer, tio, santo. Você pode tirar a barra, pô. Não sei o que, pai. Tá batendo pra caramba, doutor. Dá abração, hein. Meu pai do céu, velho. É carinha de bate-bate aqui, doutor? É carinha de bate-bate aqui, doutor? Meu pai do céu. Tá bem seguindo, tá bem seguindo. Que isso, velho? Caralho, o cara tá metendo o louco, mano. Tá bem seguindo. Olha, avisa o que vocês querem fazer, velho. Calma, calma. A gente tá tentando ver o que a gente vai fazer, calma. Se for pra cá, a gente vai falar no rádio. Caralho, o cara tá seguindo você. Vai dar ruim. Ah, que isso, velho. Tô caindo. Tranquilo, 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 doutor. Eu isso não pego, não, velho. Se me pegar, isso tem que ser muito bom, velho. Puta que pariu. Eu não tô acreditando que a gente vai ser preso, velho. Eu não tô acreditando que a gente vai ser preso, mano. Puta merda, velho. Ah, não, mas a gente não fez nada, velho. Não tem muita gente aí, velho. Puta que pariu, mano. Ah, não, velho. O que é tudo isso, pessoal? Diz aí pra nós. Caralho, mano. Eu vou passar devagarinho aqui, tia. É só parar, pô. Só parar que a gente troca ideia. Devagarinho aqui, só devagarinho. Fugir só devagarinho. Fuguinha, pá. Mano, tem... Vem pra cá, amigão. Tem um cara da rodoviária atrás de nós aqui, mano. Puta que pariu. Olha a merda que deu, mano. Só parar que a gente troca ideia, pessoal. Não tem pra quê. Vocês estão com alguma coisa errada aí? Estamos não, doutor. Eu tava testando a moto, doutor. Vira de costa. Tranquilo, tranquilo. Então, pra que dar fuga? Testando a moto, doutor. Pessoal, limpa o rádio aí, por favor. Puta que pariu. Não tô acreditando, véi. Pô, mano. Meu Deus. Por que apareceu essas duas motos do nada, véi? Apareceu duas motos? Vai, conduza aí que não vai vir. Vou tá revistando os dois, tá? Abre bem as pernas. Rapaz, já revistou aí, mas tá de bom. Bora, bora, bora. Posso, tipo, tipo. Meu Deus, ele não revistou, não. Não revistou, não, mano. Vambora, bora. Vambora, tio. Cadê ele? Cadê o VTH deles? É o quê? É pro carro, doutor? Não entendi. É pra ir pro carro, doutor? Vem aqui, filho. Vem aqui no P4 aqui. Vem cá. Tranquilo, tranquilo. Vambora. Nossa, não revistou ainda não, guys. Calma, calma. Eu meti o migué aqui. Eu fui revistado, véi. Se secou lá. Ué, véi. Que que esse cara tem? Ah, já tem um aqui, doutor. Como tá passando assim de você aqui, ó? Sim, senhor, sim, senhor. Nossa, veio até a Civil, mano. Tá safe, tá safe. Aqui não vai dar em nada, guys. Eles vão pegar nós, mas não vai dar em nada mais isso aqui. Vem cá, rapidinho. Boa tarde. Ô, Mike, é o seguinte. Nossa VTR é do caso dos dois, não. Vocês podem incluir os dois, hein? Eu vou te passar o que eu vou ter quando eu ver. Meu Deus do céu, mano. Ah, olha só, véi. Eu só ia fazer uma parada, véi. Que desgrama, mano. Que essa moto do caralho, véi. Aquelas motos lá é muito rápida, mano. Se fosse contra a viatura, a gente dava um jeito de boa, véi. Agora é isso aí, véi. É foda. É minha, doutor. Já aprenderam já. Vocês estão onde? Vocês estão onde? Mano, tá dando... Pega a arma aí, mano. Vem pro norte aqui. Agora fubeu. Porque o nosso pneu tá furado, mano. Mas o cara tá me ar. Caralho, os caras tão metendo bala lá, guys. Eles não me revistaram, guys. Então eu posso ouvir o rádio de boa, véi. Não foi revistado. Tô ouvindo, tipo, no ovinho aqui, mano. Tranquilão. Vai tirar você aqui, tá? O meu nome é senhor, meu? É o quê, doutor? Qual o seu nome aqui? Sonhão. Sonhão, beleza. Qual que é a localização do norte aí? Se a gente retirar o seu cinto aqui. Se a gente retirar os dois lá, mano. Isso aqui. Ô, Mike. Nossa, tá tendo troca de tiro. Eles ligaram o ponto, tá ligado, guys? Bora, 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 bora. Tô muito, tô muito zoado. Pula, 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 pula. Até paleta aqui, mano. E eu, amigo? É, você vai ser acompanhado pela civil. Tranquilo, tranquilo. Conduzido aí. Tem um barulho de L aqui na cidade. Não sei se dá pra... Por causa de uma moto, doutor? Indo pro norte. Tá retirando o capacete do senhor. Isso aí, ó. Guys, ninguém me revistou ainda, guys. Tomara que mantenha assim, véi. Tomara que mantenha assim, tá ligado, guys? Eu tô com um porra, sangramento baixo, véi. Tô subindo pro norte. Isso aí, ó. Impossível que tenha algum mandado já pra mim, mano. Que essa civil tá me tendo louco, véi. Aí. Tá ouvindo aí, Otanho? É o quê? Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Aquela moto preta lá, você conhecia? Não, senhor. Não, senhor. Tava só nós dois aqui. E aí, doutor? Mandioca frita? Mandioca, gosto, doutor. Você vende isso daí? Não, gosto de comer só, doutor. Vocês não bateram nada pra mim, não entendi, hein? Pelo da cadeia aqui ou pelo outro lado? Isso aí é o bairro. Caralho, mano. Meu Deus do céu, né? Ô, Mike, é o seguinte. A Rocan, ele falou pra gente que tá na fuga aí. É, os mesmos aí, um dos dois tava passando o rádio. Assim, eu vou falar um negócio pra você, tia. Eu também achei errado também. Passando o rádio como, doutor? De capacete, doutor? Ô, cidadão, não falei você, não. Eu falei que o que eu recebi no rádio, um dos dois de vocês dois estavam passando o rádio. Ah, os dois tavam de capacete, doutor. Não tem como passar o rádio no capacete. Não, mas eu não tô falando que foi você. Colocar o cinto no rádio. Eu falei que o que eu recebi no rádio, que um dos dois estavam passando. Os dois tavam de capacete, eu só falei pro senhor. É. Ok, ok. Só tô passando o que eu recebi. Isso aí, outro. Colocar o cinto no senhor, doutor. Tranquilo, doutor. Ah, mano, que mentira, véi. Ah, não. Primeira vez ser preso, né, véi. Vamos ver como é que tá os caras lá na coisa, né, véi. Ou será que tem... Onde é que tá os dois que tá precisando aí no hospital, hein? É o de verde. Tamo. Tá meio ruim, senhor. Também, tá bem. Ah, os caras deram oito e três de nós, sem necessidade. Nossa, eles tão achando que vai ter resgate, guys. Não vai ter porque... Não tem ninguém aí, mano. A gente ia lá e visitar aquela favela do caralho, véi. Olha pra casa do caramba, véi. Ah, vai, nós sendo preso aí. Meu Deus, os caras iam se bater. Olha isso, olha isso. Oxê. Olha isso, mano. Os caras iam ir bater de frente, véi. Ah, mano. É osso, mano. Essas motos do caralho, véi. Não ligava aqui até. Nossa, tanto de polícia que apareceu do nada, véi. Tá, porra. Passou quatro viaturas, duas motos. Nossa, mano. Iam fazer uma parada de boa, véi. Lá na favelinha. Pracido, véi. Sem preso por causa de uma arma e uma fuga, véi. Ah, chegamos no hospital, guys. Vamos ter que se tratar aqui, mano. Pô, aquela motinha... Mano, meu Deus do céu, véi. Porra, eu só perdi essa fuga por causa daquelas duas motos. É muito rápida, véi. Que desgrama de moto, véi. E elas deram uma porrada na nossa, véi. Que foi osso, véi. Já freou na hora. Só para o senhor fazer a compensação. Bora, tiozão. Vambora, tiozão. Vambora, Mike. Tenta retirar aí. Tenta descer. Vai ficar... Daí. O que tá acontecendo aí, bem? Isso. Prende esse trouxa do caralho aí, véi. Meu Deus do céu. Eu sou o trabalhador. Eu sou o trabalhador. Eu sou o trabalhador. Isso é... Vambora, vambora. Eu não quero que ninguém veja meu rosto, véi. Você quer fazer graça? Quero que ninguém veja meu rosto. Eu não vou falar perto aqui de ninguém, tá ligado? É foda, mano. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Alguém na escuta? Alguém na escuta. O outro. Tem na escuta, tio. O que quer fazer? Ele vai estar na rosta, vai esperar. Cadê? Vambora, tio. Ah, agora tem que ficar esperando esses trouxas aqui atender, guys. Não tem o que fazer, não. Vou dar aquele cortezinho, tá ligado? Vou esperar o doutor atender nós aqui. Vou ter que ir pra cadeia, mano. Nossa, mano. Já sujar a ficha à toa, véi. Não fiz nada, mano. Que raiva que dá isso, véi. Então, doutor, a gente tomou um taserzinho nas costas e caiu da moto. Mas eu tava quase parada já. Ah, sim. Você tá sentindo alguma dor em algum lugar aí? Não, senhor. Não, senhor. O taser foi onde? Foi nas costas, doutor. Tranquilo. É... Bom, você tá sentindo alguma dor aí? Não, doutor. Segunda vez já que eu falo o seu troux. Bora, cara. Então, doutor, já falei que eu não tô sentindo dor. Ah, sim. Bom, então tá liberado. Pega pra cá, não sentiu nada. O que é, doutor? Ué, então o que aconteceu? É, vamos. O resto não... Doutor, eu não tô sentindo nada, doutor. Só tomei um taser só, doutor. Não, então... Não, mas o taser dá uma machucadinha, doutor. Ah, dá uma queimada, né, véi. Dá uma queimada, porra. Ah, o taser foi aonde? A única pergunta que você perguntou se doeu. Eu falei que não, não tô sentindo nada. Não, perguntei se tá doendo. Não, eu falei que não. Eu não tô sentindo nenhuma dor. Dá uma olhadinha nas costas deles, se ele tem uma coisa. Que ajuda pra levantar. Pode ter uma equipe de sal. Meu Deus do céu, mano. Olha aí, doutor, olha aí. Levanta a blusa aí. Levanta a blusa aí, doutor. É bom ou não, porra? Vamos aí, então. Cuidado pra não se apaixonar aqui. Meu Deus do céu. Acho que eu não vou voltar depois, não, né, tio? Vamos aí. Vamos embora aí, sou trouxa do caralho. Aê, boa. Limpo aí, doutor? Limpei só isso mesmo. Só isso, só isso mesmo. Não, nada. Só pra não infeccionar, tranquilo. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Cara, eles não me tiraram a arma ainda, véi. Tem um princípio de infecção. Positivo. Eles não me tiraram a arma ainda, véi. Bora lá, pro caralho. Vambora, vambora. Cara, eles não me tiraram a arma ainda, véi. Calma, calma. Vamos olhar todos os lados, se a gente só posso fazer alguma coisa com essa arma. Porque eles vão me tirar o gema, tá ligado? Em algum momento, véi. E se eu tiver um momento bom, tá ligado? De clareza, eu consigo pegar pelo menos dois, véi. E se ficar só esses dois aqui, eu faço de boa do local, mano. Mas tem que ter um lugar muito limpo. Eu tenho que ver um veículo de boa. Vambora, vamos ver se vai dar pra fazer isso aqui, mano. Quero ver quem coloca ali. Esse trouxa trocando ideia com a polícia, mano. Quer tomar um suetão? Caralho. Seu trouxa do caralho. Esse cabaço, mano. Cara de idiota do caralho do meu lado, mano. Mano, eu acho que esses caras já tiraram a arma de mim, guys. Eu não consigo ver, tá ligado, véi? Eu não consigo sentir essa arma que tava aqui nas minhas costas ainda, véi. Não dá pra saber, véi. Mas eu acho que ele já tirou a arma de mim, véi. Tá bem que eu tava só com a Fivezinha de boa, véi. A gente já pegar um gancho foda, véi. Vou ter que falar com o advogado, mano. Vou mandar chamar advogado. A gente tem um, tá ligado? Pode entrar lá, senhor. Vambora, vambora. Deu pra papar pro caralho, tiozão. Vai logo ser o trouxa do caralho. Tá aberto só. Agora fica zoado mesmo. Pode passar. Porra não, doutor. Velhos fecham. Pode entrar, senhor. Caralho, a porta aqui entra, mas não abre, véi. Caralho. Tecnologia avançada, tiozão. Vambora, vambora, vambora. Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. Eu vou entrar. Vou passar o gema já. Espera só lá. Vou entrar aqui, ó. Toca o seu documentation. Sim, senhor. Toma aí. Verifica aí, seu trouxa. Seu trouxa do caralho. Verifica aí. Vai, vou dar um retão nesse vídeo. Vai falar, doutor. É toalha da Silva? Exatamente. 33 anos. Exato, doutor. Positivo. Só aguarda aí que a gente vai tá fazendo a ficha do senhor. Isso aí, ó. Agora é hora de verificar se eu tô armado ou não, galera. Só um segundinho. Deixa ele fechar ali, esse trouxa do caralho. Óculosinho de idiota. Tá ali olhando pro meu lado, pá. E aí, doutor? Vai ficar olhando aí, seu trouxa do caralho. Deixa eu ver se eu tô armado aqui, tesouro. Ih, entrou um cara ali parecendo de outra polícia, pá. Tá de boa, tá de boa. Não tem nada contra mim. Ninguém sabe quem sou eu. Tá ligando. Sai da frente da minha porta, caralho. Isso. Mano, a arma tá aqui comigo ainda. Cês acreditam que a arma tá aqui comigo, mano? Olha só, mano. Os caras deixaram a arma comigo ainda, mano. Aparentemente não tinha nada. Olha as ideias, mano. O cara não me revistou, véi. Eu tô armado, véi. Mano, que que eu posso fazer com essa porra, mano? Eu vou contar se tem três policiais. Se eu pegar esses três de costas, eu vou dar um HS na cabine de cada um, tá ligado? E vou meter o pé, mano. Pega a viatura lá fora e mete o pé, tá ligado? Se esse cara não me revistar de novo é GG, véi. Por favor, não me revista, mano. Não me revista, véi. Ah, não me revista, mano. Agora ele vai vir aqui conversar comigo, se liga, se liga. É hora da interrogação, ó. O senhor também, faz favor, tira o óculos. Vamos bater uma fotinha. Demorou. Tirar o óculos aqui. Certo. De boa, de boa. Vai tirar foto aí, é isso. Dá um sorrisinho aí. Hehehehe. Sou trouxa do carai. Dá um risinho que eu tô com a pistola aqui do Dabal. Só com a testa, seu trouxa. Calma, tio. Calma, calma. Eu quero sentir quando eu necessitar, tá ligado, mano? Que eles vão tirar a algema de mim, mano. Mano, como que os caras me deixam aqui armado, mano? Que polícia é essa, mano? Carai, guys. É o seguinte. Eu sei que vocês queriam que eu desse uma bala nos dois, mas eu não sei quantos que tem, mano. Depois eu tomo várias e aí eu me quebro aqui dentro, carai. Eu tenho que ver quantos tem, mano. Eu sei que tem três. Eu quero saber se tem mais lá fora, em volta, tá ligado? Porque se não eu dou tiro lá, os caras entram de fuzil e me pegam aqui dentro, pô. Aqui dentro pode usar fuzil. Então, tipo, é osso, mano. Só tô aqui, né? Guarda. Só ver. Qualquer coisa, mano, eu vou ser preso com a arma e eu vou comandar dentro da cadeia, tiozão. Armado lá dentro, mano. É isso aí, tio. Sim, senhor. É... O senhor vai ser preso por fuga, certo? Sim, senhor. A pena é de cinco meses, multa de sete mil. Porém, tem a possibilidade de fiança se o senhor quiser pagar. A fiança é de quinze mil. Eu pago, doutor. Eu pago. Você paga? Só guardar, então, que a gente vai fazer a papelada. O senhor pagando a fiança e te libera. Tranquilo, doutor. Caralho. Aí, guys. Se eu sair daqui, dessa cela, armado, isso aqui não tiver o mais like do século, mano. Na moral, não tem como, velho. Mano, eu tô armadaço, tiozão. Armadaço, velho. Eu vou pagar fiança, mano. Armado, tiozão. Nossa, tiozão não pode me revistar, mano. Se eu for revistado, eu tô ferrado. Se eu for revistado, eu tô ferrado. Fica lá, vai. Deixa eu pagar essa porcaria aí logo, porra. Eu pago tudo, eu pago tudo e vou embora. É isso aí, mano. Só me libera, mano. É fuga e já era, tiozão. É, é, é. Sem historinha, sem historinha, seus burros. Seus coxa burro do caralho. Seus coxinha lixo. Ai, eu de pistolão lá em cima, eu de pistolão na cintura, ninguém me revistou. Mano, o outro aqui do lado deve tá entendendo nada. Como é que aquele cara vai ser solto, mano? É, tiozão, aqui é outro nível, tiozão. Vamos esperar, vamos esperar, mano. Caraca, quando bota essa touca, eu fico careca, mano. Caralho, dá mais respeito, cê sabe. Olha lá, parece que tá um empresário, tiozão. Uau, tô porra também, né? Aparecendo, mas tá de boa, velho. Vambora, vambora. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Filho, deixa eu só pegar o seu RG aqui, ó. Sim, sim. O senhor tá sem multa, certo? Corra, doutor. Eu vou aplicar fiança, multar como fiança, certo? Ah, botar tudo junto, né? É, o senhor vai pagar os 15... Sim, sim. E aí a multa, se o senhor quiser pode pagar tudo de uma vez. Aí o senhor paga... Isso aí eu pago lá no... Ah, no aplicativo dá pra pagar isso já? É, dá. O senhor é entrando aí, hein? Só o senhor liberar e me passar um celular pra poder pagar, doutor. Não, sim. Eu pego o nosso ali. De boa, de boa. Por favor, não me revista não, mano. Se esse cara me revista vai ser foda do caralho, velho. Não me revista. Aí ficou 15 mais 7, né? Isso, dá 22 mil. 22 mil, correto. Vou enrolando esse cara, velho, pra ele não fazer nada, tá ligado? O senhor vai pegar o celular? Como é que é o negócio? Vou pegar lá. Um minutinho. Você foi montado em 22 mil. Motivo fuga. Pagamento de fiança. Mano, eu tenho que dar um jeito de sair disso aqui, velho. Mano, eu vou sair com a arma na cintura, velho. Ninguém nunca saiu com a arma na cintura da polícia, porra. Aí, doutor. Pode pegar o celular aqui, ó, filho. Passa aqui, doutor. Rapaz, moleque, ele canta, hein? Do outro lado, hein? Então, você viu? Aí, onde que eu faço aqui, doutor? No celular? Eu vou aonde? Então, aí no seu celular pode abrir seu tecladinho? Aham. Você vai fazer o mesmo processo que você faz no banco. Sim, sim. Aí tá aqui, tipo, a identidade do cara e o dinheiro. O que que eu faço agora? Agora é você só apertar na setinha que tem, ó. Setinha Enter aí, ó. Setinha Enter. Aí apareceu o nome. Ué, doutor, tem certeza isso? Era pra você dar a fazer. É Enter, doutor? Certeza? Tem uma tecla Enter aqui não, doutor. Tipo assim. Você tá conseguindo enxergar não aí no seu teclado? É uma setinha meio curvada. Uma setinha meio curvada. Calma aí, calma aí. Se você não conseguir enxergar, a gente vai no banco. Se for mais fácil. Doutor, acho que é melhor o banco, porque eu não tô vendo mesmo, doutor. Ah, então beleza. Vamos lá. Vamos lá, que isso aqui não... Alô, doutor. Já veio? Aí, doutor. Eu vou chamar o rapaz pra ir. Sim, senhor. O senhor tá liberado. Sim, senhor. O senhor vai precisar ir direto pro banco. Sim, eu vou lá no banco e já faço o pagamento, doutor. Sim, sim. Positivo. Desculpa aí. O rapaz faz por aqui mesmo ou por trás? Vai. 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 Vambora. Vambora, mano. Tomara que ele não fala que eu tô armado, velho. Deixa eu sair daqui, tiozão. Deixa eu sair daqui logo, deixa eu sair daqui logo. O cara tá lá embaixo. Deixa eu sair daqui, mano. Corre, corre, tiozão, corre tiozão. Deixa aquele cara falar que eu tô armado, mano. O policia vem atrás de mim, velho. Tomara que ele não viu, tomara que ele não viu, não viu, não viu. Vazem, 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 véi. Eu sou o primeiro cara que vai embora, velho. É armado, tiozão. Eu tô armado, tiozão. Eu tô armado, carai. E eu saí da cadeia, seus trouxas. Vai se isso aí não vale like Mano, tem moto, tô ouvindo barulho de moto Esses caras devem estar me procurando Vou passar por aqui, vou passar pelo cantinho Eu não sou burro, né Mano, calma aí, vou dar um tempinho Que eu tô achando que aqueles policial falou Falou que eu tava armado Tá vendo a sirene? Calma aí, calma aí Eu tô ouvindo a sirene O que eu vou fazer? Vou deixar a arma aqui, né Vou deixar a arma aqui Não, vou ver Mano, isso vai dar ruim se eu sair daqui armado Muita sorte pra uma coisa só E eu acho que vou deixar a minha arminha aqui nesse canto Vou deixar a minha arma aqui nesse canto Bem escondidinha aqui, tá ligado? Ninguém vai pegar aqui Só pra polícia me revistar Ela vai ver que eu não tenho nada Rápido, rápido, porra Vindo muita sirene Deixa aqui Onde quer aqui mesmo? Vou até marcar pra não perder É aqui, ó Marquei, marquei É aqui que eu deixei a arma Deixa ali, ela não vai sumir não Eu vou voltar pra pegar ela Calma, calma, mano De boa, de boa Mano, é muita sirene, tá ligado, véi? Muita sirene Deixa eu pagar essa multa logo, véi Alguém não escuta aí? Não escuto, não escuto Cara, você não sabe o que aconteceu agora, mano A gente foi pego e deu no fuga Eu tava armado, tava todo mundo armado, véi Você não acredita, os caras não me revistou E me prendeu só por fuga Eu paguei fiança e vazei, tô armadão, véi Sai armado de dentro da DP, véi É, fodeu Ai, caralho, vai me revistar Não, mas eu pedi, eu tava armado pro norte Rodei o norte aqui, pô É o que, doutor? É uma beleza Ah, doutor, mas é que tá, doutor Não foi tão grave, né, as coisas ali, né, doutor? A justiça brasileira, é isso mesmo É, doutor, é difícil Ah, então, doutor, mas ali ninguém se machucou, né? Machucou foi mais nós, né? Sim, sim, sim Muito obrigado, doutor Seu trouxa, seu trouxa Não me revistou, seu trouxa do caralho Não me revistou, deu nisso Você que é um trouxa Que era pra me ter sido preso Sim, vamos pagar essa multa Ih, caralho, 22 mil, né? Porra, saquei rápido sem querer, véi Pronto, paguei a multa Ah, lá, lá Preciso de ajuda e pegar minha arma de volta, hein Pegar sua o quê? Minha arma, tipo assim Ah, meu Deus, essa polícia não vai parar de passar aqui não, caralho Porra, já apaguei minha multa, não devo nada a ninguém, não Você tá onde? Você tá onde que eu vou te buscar, hein? Vem na praça, vem na praça aqui, mano Eu deixei minha arma ali, sabe, ligado? Porque, mano, é muito, muita polícia E a rota me parou aqui na frente, agora não deixa eu apagar, mano Vai que eu tô armado, vai tomar no cego, fio Eu deixei minha arma escondidinha no canto ali, véi Só tem que pegar e levar de volta Já é Tá ligado, McDonald's? Tá ligado, McDonald's? Tô ligado Você passou ela, tem um bequinho Tem dois negocinhos ali, só virar a esquerda Andou um pouquinho lá pra frente Você vai ver que tá no cantinho da lixeira A arma, tá ligado? Já é Eu vou guiar vocês aqui, vocês passam e pegam, mano Mas tá aí, fica esperto, hein Muita polícia, talvez sozinho na moto, tá ligado? Pra dar fuga Tá onde, McDonald's? Vai no McDonald's, fica na frente do McDonald's que eu vou te guiando Já é Tem muita polícia aqui Mano, é muita polícia, véi E os outros foram presos? Não Cara, eu vi um, agora os outros dois devem estar presos também, mano Ah, passou duas alturas pro norte Deve ter sido presos também Tô de carro azul aqui, ó Porra, você veio de carro, mano? Aí você vai quebrar, né, véi? Não, acho que eu vou... Naquele bequinho ali da esquerda tem a lixeira azul ali, ó Você vai ter que entrar aí dentro ali, ó Não, é, ele entra, é Você vai dentro Entra aí, pode ir reto Vai reto, vai reto Aí você vai ver no cantinho da lixeira, não na frente É a outra lixeira da frente Você vai ver que tem, entre a lixeira aí, tem uma arma aí, ó Arma aí, ó, passou Volta, a lixeira é verde Eu vi, eu vi Ah, tá, é ali, é ali Deixa eles pegar, guys Eles vão pegar, mano Como é que eu tô fitando aqui? Não tem nada até agora Não tem nada Só pegar, botar no colo e já vazar Pegou tudo? Peguei Vaza, vaza Só vaza agora Vai de ar a favela Safe, safe, guys Ufa Ah, caralho Se isso não tiver muito like, mano Na moral, véi Caralho Fui um gênio, véi Na moral, eu sou um gênio, véi Já fui revistado Fui um gênio demais, véi Já fui revistado, véi Um time perfeito, véi Dos caras com pressa Tá ligado? Eu vi que os caras estavam com pressa Falei, pô O cara já me revistou Vai lá, bota dentro do carro Ah, caralho, véi Nunca faça isso Na vida real, mano Deixa eu pegar minha motinha aqui E vazar, tiozão É isso que eu vou fazer, mano Que é, doutor? Você sai, ó Você sai, ó Oxi Parar no sinal, doutor Tô aqui na motérica Preto da favela Ah, tá? Tô aqui na bagagem Ah, sinal aqui, ó Para nós, sinal, tô verde Verde não, doutor? Vermelho? Vem, rapaz Acho que eu tô da autônica Então, aqui Caralho, tá vermelhão Sinal, doutor Tá tranquilo Valeu Tranquilo, doutor Oxi Olha as ideias desses caras, mano Caralho, paradão Aqui, pá Tá vendo aí? Por que eu não tô mais armado? A sorte é uma vez só, véi Na moral, filho Depois dessa, nunca mais, filhão Guys, é o seguinte A gente vai prosseguir Com o nosso objetivo, mano A gente vai entrar naquela favela agora Vai, eu e mais dois trouxas Cadê, mano? Vai ficar aí Tá se maquiando? Eu peguei um buraco negro Da minha casa Que tá aqui na lotérica da favela Quer dizer, embaixo da favela Que isso, porra Vou te pegar Vou te pegar Deve ser um túnel do Túnel do tempo, porra Exato Tô voltando aí A polícia tá enquadrada aqui, já A polícia rodoviária Ela não gosta de ver pessoas paradas No sinal vermelho, mano Bora Vamos encontrar na barragem Lá, mas nós três só, guys Que os outros lá estão presos Foi todo mundo preso É a moral, véi Da partir de hoje Eu tenho que ter outro nome, véi Eu tenho que ter, sei lá, véi O driblador de polícia O outro de preto Que escondido na barragem Vou inventar um nome pra mim aí Porque é o seguinte, véi Ninguém sai da polícia Com arma nas costas, não Na moral, véi Isso aí é único, véi Ah, olha isso aí, véi Caramba, cara, tem que ser bem mal treinado Mas vai tomar uma batida Tá tudo certo aí, jovem? Tá tudo certo, doutor Nunca esteve errado Nunca? Nunca, nunca, doutor Mano, olha isso, véi Só pelo certo, então Certo, certo, doutor O que que tá abastecendo a moto aí? Eu, doutor? Ah, tá Não, acho que é o dia aqui hoje, mano A moto é sua? Sim, senhor Só de rolê? Oh, cara, eu tô sem dinheiro aqui Acho que a elite consegue sacar Sim, senhor, sim, senhor Meu pai do céu Olha as ideias, mano, desses caras O que que é isso, mano? Os caras passando um negócio pro outro ali, tá vendo? Os caras passando um negócio pro outro ali, tchau, ó Ah, os caras passando um negócio pro outro, pá Estranho aquilo ali, mano Eu vi, eu vi, mano Eu virei de costinha ali, pá Gostadão, vocês estão distribuindo mandioca aí? Eu mesmo tá dando de falar que é presente pra nós, hein? É, sei lá, doutor Eu não curto muito, não De vez em quando eu como ali só porque a barriga ronca Mas ele te deu esse presente aí também? Não, não, não Bocou a mandioca no seu não? Nada, 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 doutor Ele tem esse costume de botar mandioca nos outros aí, mas Eu vou botar ele aí agora, pera aí Ah, se você colocar uma coisa em mim que você vai tomar, irmão Meu pai do céu, vai Deve ser, deve ser, doutor Os caras tem cara de palhaça Tô falando de você, policial, seu trouxa do carai É, cara de trouxa esse aí também, doutor Tem que ficar esperto aí É você mesmo, seu trouxa do carai Sou careca ali Que isso aí, pô Manda de mandioca é essa, pô Não, eu quero essas mandioca aí não Carai, velho Tô te passando a mandioca aí Não, tá de boa, tá de boa, doutor Depois eu devolvo, aquele que deve ter dado pra todo mundo aí, né, mandioca? Planta nele aqui depois, só faz isso aí pra gente Tá tranquilo, doutor Tá tranquilo, doutor Valeu, valeu, doutor Valeu, valeu, valeu Passa do carai Ih, carai, carai Porra, essa polícia do carai tá embaçando nós, hein, velho Porra, onde que a gente vai ter esse troço chato, velho Tá dando ruim, hein Ah, polícia, mano Todo lugar tem polícia, essa porra Olha o seguinte, continua reto aí Continua reto na barragem e sai lá por trás, tá ligado? Vou te encontrar lá por trás, lá Porra, você é trouxa trocando ideia com policial, hein, seu cabaço Um monte de mandioca aí, parece idiota Meu Deus, mano, de novo não, velho Tá de sacanagem, mano Que isso, cara, vai, vai parar nós, como é que é o negócio, velho Hoje tá montando o dedo? O cara passou dando o dedo pra nós? Tô vendo o asfalto já, sei lá Calma aí que a polícia... Ah, a rodoviária passou dando o dedo pra nós, ideia? Nós e dedo, cara Eu vou passar passando o dedo pra eles também, tá ligado? Só que eu não consigo, velho Só acho que eu não consigo, velho Meu Deus, mano, quantas batidas a gente já tomou nessa reta? Umas três ou quatro? Meu amigo do céu, velho Caramba, velho Meu amigo do céu, mano, não dá não, guys Tipo, é impossível você fazer as paradas, mano Qualquer lugar que você vai é batida, mano Não dá pra entender não, velho Faça um do outro aí Perigo? Algum perigo, aí, doutor? Rapaz, tá vendo muita treta bacana, velho Rapaz, eu vou te falar a verdade, doutor No mínimo, quatro batidas em cinco minutos Quatro, quatro batidinhas Tô chegando aqui Quatro batidinhas, daqui pra lá, lá pra cá Chegando aqui E aí, rapaziada Fui viajar, não lembro direito aqui Mas, doutor, vocês não tem rádio? Tipo, ó Cara de moto vermelha, pá Não, espião não passa esse trem pra nós, não Pô, fica difícil, doutor A gente fica parado aqui Toda hora, velho Mas aí, pô, toda hora Toda hora, vai ficar enche um pouco, né, doutor? Vocês tão aí na quebrada aí? Tá no bolso aí, doutor Tá não Pô, vai toda hora, mano Caralho, velho Exponha da rota aí Tranquilo, tranquilo, doutor Só vendo que o senhor tem que tiver alguma coisa aqui Polícia aqui de novo Pode seguir, lá Tranquilo, tranquilo, doutor Tá voltado de polícia Doutor, tiver como passar o rádio aí, doutor? Meu amigo Porra, toda hora, mano Nós voltamos, não vai tomar mais dois, quer ver? A gente vai tomar mais cinco e quatro até chegar no local, mano Você vai ver se não Foi você aqui que tomou em quatro e químila na rota Foi, mano E ela vai atrás de você Ela viu você passando, tá? Ela tá indo atrás de tu Fica olhando a ver se vê ela por algum cantinho mocado aí A favela fica aqui em cima, aqui, mano Hum, tô vendo que é um pedaço Sim, sim Será que a gente subir de boa? Ela tá aqui não, né? Não, acho que não Não, só se tá Mas subir, o que é que tem, pô? Vambora, não tem nada de errado Não tá com nada de errado, não Vambora A gente é morador procurando casa, mano De boena, de boena Vambora, guys A favelinha aqui em cima, aqui, ó Olha ela lá, olha ela lá Olha o tamanho daquela favela, mano Vambora, é aqui que entra, guys Vamos dar uma frequência da rádio aqui Que entra toda hora alguém na rádio ali, véi Mano, como é que a gente vai entrar aqui, véi? Como é que entra? É, a pé esse lugar, mano? Não tô entendendo, véi Não tem entrada Nunca é uma favela sem entrada, pô Eu acho que é lá pro outro lado, vai, não? Será que a gente vai ter que subir tudo? Vai ter que subir, vai ter que subir Vai ter que subir e virar a esquerda ali Olha a CGzinha que tá peidando, véi Calma aí, véi Calma aí, cara É, acho que é o quê? É CG 125, véi Calma aí, dá Não, 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 vem só de empurrar não o seu trouxo Porra, de empurrar, caralho Calma aí, mano, calma Caralho, bichinha, tá peidando pra subir aqui, véi Calma Pô, essa é T25, mano Aí, ó, aqui tá mais de boa um pouquinho Nossa Nossa, aí, aí embala, aí embala, aí embala Porra, aí quebrou, hein, mano Aí quebrou Puta que pariu Calma aí, mano Tá descendo, tá descendo Calma, 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 calma Meu Deus do céu, a gente vai cair, véi Calma, calma, calma Tem que pegar, tem que pegar a velocidade pra subir Ah, o bagulho tá... Calma, calma É, a gente vai aqui um pouquinho Depois coisa, calma Vou pegar embala Aqui, 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 ó Caralho, aí, aí Aí, aí, aí Aí, aí, aí Aí, aí, aí Aí, aí, aí Foi, foi, foi Mano, onde que é essa favela, caralho Mano, não é possível, não Que isso, mano, aí Aqui não sobe o nóis, não, véi Será? Ah, devagarinho, acho que vai Nossa Mano, acho que tem C.A.P. aqui, véi Será? Nossa, eu não vou forçar o motor dessa coisa, não, véi E vai explodir Vou deixar a moto aqui, véi Vou deixar aqui, vou deixar aqui Vamos descer Não dá pra saber, mano Como é que é que desce nessa favela, caralho Cara, o tamanzão dela, véi Ó a quadra lá Vou, véi, vou assoviar, véi Assoviar Ó, é ali embaixo, ó Olha a entrada ali Como é que desce ali, deixa eu ver Será que se continuar aqui e desce ali? Deixa eu ver, acho que tem a estrada ali embaixo, ó Não vai tomar uns pipoca aqui Não vai tomar uns pipoca aqui ainda Não, não, pipoca não Pô, a gente já tá visitando aqui, caralho Aí, aí, vamos alucinando aqui, mano, tá ligado? Se tiver alguém aí, já O cara não meter o louco, meter tiro, né? Nossa, avisando aí, doutor Ó, favelinha aqui, mano, ó Favelinha aqui, dá pra Descobrir a gente domina essa favela aqui, hein, guys Não vai ter ninguém não, acho Vamos virar aqui, ó Bairro dos 10 Tá abandonado isso aqui, né? Não é, então Tá parecendo que tá abandonado, mano Barzinho ali todo quebrado É, cheio de mato lá pra dentro Tinha uma quadra aqui Que eu vi lá ali, a quadra ali Vou parar aqui, vamos parar aqui Vamos ver se tem por alguém por aqui Alô, alô, alô Alguém? Alô Mano, parece que tá abandonado esse lugar aqui, hein Olha aí, velho Tá quase a minha pendida aqui Essa quadrinha aqui, mano Será que não dá pra gente Botar em cima de um caminhão E deixar lá na nossa, não? Tá ligado? É, dá pra tentar, né? Só falta o caminhão Tá, porra, mano, ó Essa é quadrinha de basquete, velho Ah, mano, não tem ninguém aqui, hein, guys E aí, mano, tem ninguém aqui, velho Se bobear, a gente até toma esse lugar aqui, tisó Cadê? Vamos subir aqui, vamos subir aqui, ó Acho que dá pra subir aqui Tá, porra Oxi Oxi, mano, isso aí é Isso aí só acontece com quem consegue sair armado da polícia, pô Cadê? 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 Vamos por aqui, vamos por aqui Olha aí, mano, ó Favelinha de putos, cara Caralho Aí, mano, não é real não Mas aí, dá pra tomar esse lugar aqui E fazer umas paradas doidas, hein, velho Tá ligado? Um outro ponto da favela, mano Esticar Tá ligado? Aqui dá pra fazer, hein Aqui dá pra fazer um ponto de venda, sei lá Aqui, tá ligado? É, aqui Pra deixar a favela lá limpa Podia negociar tudo nessa favela aqui, velho Exatamente Tá abandonado Não vê ninguém, tá ligado, ó Polícia não sobe aqui, eu acho Tá tudo de boa É, tá Deixa eu ir subindo aqui Olha aí, as casona, mano Ó Nossa, vou até bater um selfie, ó Vou bater um selfie Olha, os caras pintando nós aqui, olhando Se tiver alguém Ó Ó, ó a selfie Não tem ninguém, não Ó a selfie, ó a selfie Não tem nada aqui Ó, caralho Tá tudo meio abandonado Tem um aqui, velho Tem uma entradinha ali embaixo Se tiver escadinha pra subir Fica top, hein Ah, não tem, não tem Não tem Que isso, mano A casa não tem interior, velho É, guys Olha aí, ô, mano Dá pra... A gente tá fazendo alguma coisa aqui, velho Vou falar com os caras, hein Favelinha grande E tem mais lá pra baixo Tá vendo? Tá, mas de grande Caralho, doido Vou passar lá embaixo lá de novo, ó É impossível isso que tá abandonado desse jeito Não é, velho Muita casa, velho Oita porra Cuidado cair aí, mano Será que aquele parkour que a gente já treinou dá pra pular ali, velho? Deixa eu ver Vai lá, vai lá, garoto Tu é o mágico Vai, garoto, vai, garoto Boa Caralho Vai lá, vai lá Agora é pra voltar, velho Calma aí, calma aí Vai lá, garoto Vai lá, tartaruga Famosa tartaruga Vai, tartaruga Só pular, tartaruga Vai lá, garoto Vai lá, garoto Vai lá, garoto Boa Agora é, agora é Aí, pô, só não tem como voltar Meu Deus Meu Deus Que pariu, velho É, abandona, abandona Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar Você machucou aí, velho Nossa, mano Você é louco Eu machuquei as costas já, velho Eu só acho que eu tô com o colete Dá uma maciada, tá ligado? Mas Nossa, velho Dá uma estrelada, hein Calma aí Que a gente tá estudando como que vai descer daqui agora Às vezes até que Até que a minha queda foi melhor do que a de vocês Vai ser agora, né, velho? Porque pra descer daí eu não sei se vocês vão conseguir não, velho Aí é o melhor lugar Fica embaixo, pode amortecer a queda Mas Desce na árvore do Papai Noel aí, filho É, eu vou me agarrar no pau aqui, pera aí Pega no pau do Papai Noel aí e desce Vai lá Pega aí, pega aí Ó, pega, pega Só pegar, só pegar Tá safe, tá safe, pode ir Tá safe, tá safe, tá safe, hein, ó Pronto, caralho Pronto, caralho Tô falando, é o pau do Papai Noel, é isso Vai, caralho Eita, porra Caralho, velho Desceu certinho É assim que ele desce, mano Na chaminé, porra É isso aí Vocês tão treinando o Papai Noel já, porra Pra chaminé É isso aí Nossa É, caralho Aí, mano, ó Dá pra gente voltar aqui depois E vender umas paradas nesse lugar, velho Safe do safe, mano Eu acho que isso aqui é um lugar muito top, velho Tem muito pequinho pra se esconder Exato, exato, velho Se eu vier essa favela aqui e for abandonada Eu fui invadido, tá ligado Morou do sol tudo Eu era amaldiçoada, velho Acho que eu vou voltar Pode ser Ó, tem lotérica, mano Oxi Mano, deve ter alguém aqui Tomando Lotérica abandonada Eu nunca vi, tá ligado Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, tá funcionando Deixa eu ver Ah, não tá funcionando aí É, lotérica Já que tem corte Se tiver, a gente pega aqui agora, tio Tem não, tem não Que desgrama, velho Vamo voltar, vamo voltar, mano Tá abandonado aqui, velho Tá abandonado Vamo voltar, vamo voltar Vamo voltar, gás Vamo voltar pra moto lá Aí já volto com vocês Gente, então é isso aí, velho Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo de hoje ficou maneirinho, mano Na moral, velho Ninguém nunca saiu da delegacia armada Tá ligado, tiozão? Isso aí é pra poucos É só pra quem sabe Você é ligado, pô O cara que toda hora aí Tá jogando sempre É um cara que sabe fazer RP, tá ligado? Então tem que ter aquela manha Aquele gingado Então deixa aquele like Escreve no canal Ativa o sininho E amanhã eu vou tentar fazer um vídeo especial de Natal aí Demorou, vai, valeu Falou, até o próximo vídeo E eu acho que vai passar por aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho